Olá povo de Deus de Americana e região, estou aqui com o pastor Toninho, diretor da Novo Tempo, pastor Jarder Santos e o quarteto Arautos do Rei, estarão conosco na Igreja Central de Americana dia 16 de setembro às 9 da manhã e às 16 horas estamos definindo o local para toda a região de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara às 16 horas do dia 16 de setembro. Nós esperamos vocês lá, um grande abraço. Vai ser bênção.